Salve galera, tudo beleza? Estou de volta com mais um vídeo. Bom, se tem uma coisa que eu sei que é muito chato, é você ter problema de bateria no seu smartphone Android. Você deixa carregando a noite toda, quando você tira pela manhã, automaticamente, depois de algumas horas, a bateria do seu smartphone Android já começa aquele descarregamento precoce. Hoje nesse vídeo, vou estar ensinando para vocês como que vocês vão fazer a bateria do seu smartphone durar muito mais tempo carregada, resolvendo então esse problema de uma vez por todas. E dependendo do seu uso, claro, você vai conseguir uma duração de bateria em até um dia e meio, sem precisar praticamente colocar ele na tomada novamente. A única coisa que eu peço em troca através dessa dica é que você deixe o like aqui no vídeo, vai nos ajudar bastante. E é claro, se essa dica for útil, você vai compartilhar lá no grupo da sua família e também no grupo dos seus amigos e ensinar esse método para ele poder conseguir economizar mais muita bateria no smartphone, ok? Vamos lá então pessoal, é o seguinte, para você poder estar economizando muita bateria no seu smartphone Android, você vai precisar, pessoal, automatizar simplesmente os aplicativos que estão consumindo a energia da bateria, ok? Para isso, nós vamos estar utilizando o aplicativo de inbernação, o link dele vai estar aqui na descrição. Vou estar ensinando o que você precisa fazer. Quando você já tiver baixado e instalado o seu smartphone Android, você simplesmente vai baixar ele, é esse aplicativo aqui chamado 12. Você nota que está tudo em vermelho aqui no meu smartphone. Isso significa que o processamento aqui da CPU do meu smartphone está trabalhando ao máximo. Olha só, CPU está operando em 2.14 MHz, ou seja, está sempre trabalhando em alto nível, sem descanso. Isso provoca muito descarregamento da bateria. Então o que você vai fazer, pessoal? A primeira coisa que você vai fazer é diminuir esse processamento ativando essa chavinha aqui. Você simplesmente vai ativar ela, você nota que 2.014 GHz caiu apenas para 648 GHz de processamento. Isso significa que praticamente já vai começar a economizar muita bateria. Em seguida você vai simplesmente ativar essas chavinhas aqui. Você ativou todas que estão aqui, pessoal. Logo após você ter ativado, pessoal, toda essa chavinha aqui para invernar todos os apps consumindo a bateria, você vai vir aqui nesse botãozinho aqui, OFF. Você vai dar um clique e olha só, ficou tudo verdinho. Isso significa, pessoal, que praticamente o processamento do seu smartphone Android vai diminuir. Você vai parar os aplicativos que estão rodando em segundo plano. E assim você vai conseguir uma economia de bateria em até, pessoal, 100%. Ou seja, se o seu smartphone Android dura menos de um dia, você vai conseguir no mínimo um dia e meio sem se preocupar com descarregamento de bateria precoce. Gostou dessa dica? Deixa o seu like e comenta aqui embaixo se realmente eu te ajudei. Falou, grande abraço e até o próximo vídeo.